Aê, na moto amarela tá do ágio, eu conheci de longe Levícia, Levícia, pra onde você vai pra aquele moto tá exigendo Ela pediu delivery, nós tava de quarentena Eu não tô fazendo show, então eu entrei em cena Peguei a minha moto e fui entrega na casa dela Ela não tinha dinheiro e pagou dano a xereca Entrega na casa dela, ela não tinha dinheiro e pagou dano a xereca Entrega na casa dela, ela não tinha dinheiro e pagou dano a xereca Vá voltando a xereca, ora vamo pra base Quando chega lá, tu sabe como procede Encaixa a xereca mulher, na piroca dos moleque Encaixa a xereca mulher, na piroca de quem fortalece Encaixa a xereca mulher, na piroca dos moleque Encaixa a xereca mulher, na piroca de quem fortalece Tá jogando na cara e xingando o vilão Rasta a pepeca no chão, joga essa xereca então Rasta a pepeca no chão, joga essa xereca então Que o bagulho tá maneiro e o jato mó galo não Rasta a pepeca no chão, joga essa xereca então Rasta a pepeca no chão, joga essa xereca então Ô FB, ô FB São Paulo te ama É um terrorista, caralho É um terrorista, caralho É um terrorista, caralho É um terrorista, caralho Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Levícia, levícia Pra onde você vai com aquele moto, vai se já Ela pediu delivery, nós tava de quarentena Eu não tô fazendo show, então eu entrei em cena Peguei a minha moto e fui entrega na casa dela Ela não tinha dinheiro e pagou dona xereca Não tinha dinheiro e pagou dona xereca Não tinha dinheiro e pagou dona xereca Entrega na casa dela, ela não tinha dinheiro e pagou dona xereca Não tinha dinheiro e pagou dona xereca Não tinha dinheiro e pagou dona xereca E pagou dona xereca E pagou dona xereca Enxigando o vilão Rasta pepeca no chão Joga essa xereca, então Rasta pepeca no chão Joga essa xereca, então Que o bagulho tá maneiro e o jato Morga no mão Rasta pepeca no chão Joga essa xereca, então Rasta pepeca no chão Joga essa xereca, então Ô FB, ô FB São Paulo te ama É um terrorista caralho